A gente pegar amor ao animal de engorda, na pecuária de corte, é difícil, hein, gente? A gente acaba se apegando aos bichos, principalmente porque tem pouco animal, e a hora deles ir embora, gente, é doído. Você pensa assim, a afinidade que você tem, o carinho, a troca que você tem de carinho com o animal que estão aqui, e o dia a dia com eles aqui são quase que nem filhos meus, e chega a hora de você ter que mandar embora. Não quero nem estar aqui, gente, mas infelizmente chegou a hora deles seguir o rumo, né? Vai ficar só a novilha aqui, que vai ser inseminada agora, tá pá, saiu o cio dela aí. Vamos começar de novo, gente, vamos pegar outros animais, vamos se apegar a outras crianças, né? Mas cuidado, se você quer trabalhar na pecuária de corte, não te apegue a tantos animais, não siga o meu exemplo. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Porque eu posso fazer coisas erradas, mas pra você eu sempre vou trazer as certas. Não te apegue a animal de corte. Já pega na vaca de leite, que vai passar aqui 12, 15 anos com você. Quer uma moringuinha? Moringuinha? Quer uma moringuinha? Ó, pega a moringuinha. Ó. É boa a moringuinha, né? É boa, né? Mas afinal, fizemos a engorda desses animais ou não? Por incrível que pareça, eles estão na quarta semana de migração de ração de 18%, que é crescimento, para ração de 11%, que é engorda. Mas já estão prontos, finalizados. Nas próximas semanas aí a gente vai ter que se despedir deles. E esse é um momento muito triste, porque a gente cria toda uma relação de confiança com eles. E, como vocês vão ver agora, eu vou correr até ali embaixo, vocês vão ver o que é a interação, às vezes, com o animal, para quem tem pouco animal, que eu venho falando. E depois você tem que mandar para o frigorífico. Difícil, gente. Difícil. Então, por que tivemos um desempenho tão bom com animais, sem precisar investir em gorda e sem investir em tanto tempo? Porque esses animais, em primeiro momento, nós temos genética. Se você olhar para o animal, você vai ver uma genética. Como eu falo, já tem um naco de carne, uma picanha inteira. Você olhar para esse animal aqui, é a mesma coisa. São animais baixos. Olha a altura desses animais. Mais de 500 quilos. Mais de 500 quilos, esse animal aqui. Esse aqui também perto de 500 quilos. Esse desempenho se dá por dois motivos. Genética do animal e capim à vontade de qualidade. Então, aqui na estação da Cilar de pesquisa, a gente trabalhou com o curumi, capim de alto desempenho. Trabalhamos com aveia. Trabalhamos com trigo, azevem, ervilhaca, agora é do inverno. Então, nós sempre trabalhamos com alimentos bons. A moringa se destaca, assim, como um suplemento para esses animais muito interessante. Depois que eles passaram a comer a moringa. Em pequena quantidade, porque a gente logo entrou no inverno. Mas deram um crescimento muito bom. É como se você desse para eles um fermento. É, velho, é triste, velho, é triste, velho, é triste, velho, não quero ver você ir embora. Mas, gente, olha isso. Olha isso. Olha isso. Isso é genético. O animal, ele precisa ter genético. Você imagina, 500 quilos num animalzinho. Olha a altura que eu tenho, gente. Olha a altura que ele está aqui, ó. Olha o tamanho desse animal. Então, você trabalhar com um animal que não tem genética, é você trabalhar contra você. Você tem que ter duas coisas. Uma pastagem boa e te dê resultado, para que o animal tenha desempenho. E genética do próprio animal. Você tendo esses dois requisitos, você vai caminhar para o sucesso dentro da engola. O problema, gente, é que as pessoas querem se segurar em culturas e ideias de que ali atrás as coisas eram iguais a hoje. Hoje não é nada igual, gente. Hoje nós temos tecnologia no capim. Hoje nós temos tecnologia em novos alimentos, que nem a murica que a gente está estudando aqui. E temos a internet para nos aproximar de todo esse conhecimento. E vamos começar com um novo lote de animais. Esses daqui vão sair, mas vamos trazer outro. Vão acompanhar de novo, do zero, com a alimentação deles, desta vez, mais completa. Inclusive com a moringa em maior tempo da vida deles. E vamos acompanhar sempre o desempenho. Mas genética é tudo. Se você não pegar genética e você não tiver alimento bom disponível, não queira criar corte. Tenha leite. Mas leite, para ter leite, mamica, também tem que ter proteína. Tem que ter também alimento bom. E você? Você já se apegou em algum animal e depois teve dificuldade para se desfazer? Ou para ter que sacrificar ele para alimentar você? Fala para mim. Quero saber, quero conhecer um pouco da sua história. E eu vou ficar muito triste quando não ver mais você, tá vendo? Mas é a vida. É a roda, gente. Pecuária de corte não permite amor. Tem que ter amor ao que faz. E se você botar amor nessa criatura aqui, gente, ela nunca vai ir para o açougue. E você nunca vai ver o dinheiro que você investiu nela. Então, ou você tem animal de estimação, ou você tem animal para te dar o lucro.